Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Nesse vídeo vou mostrar a continuação das comprinhas do Shopee. Estava mostrando aqui a DecoSanto, comprei no Shopee. Só que não sei se vende pelo qualquer dúvida, estamos no Whatsapp. Mostrei no outro vídeo dos bichinhos, das frutinhas, esse aqui é de docinhos. Tem cupcake, tem bolinho, tem rocambole, tem fatia de torta, são 15, foi 5 e pouquinho, não lembro, 5 e 15, 5 e 15 cada um. Aí você faz na 15, 5 e 15, dividido por 15 dá bem pouquinho. Tem uns outros locais que eles vendem muito mais, mais peças, fica mais caro. Eu prefiro assim que conseguir comprar 3, 3, 4 e 15, os outros são 15, um pacote só. Quer dizer, você compra a mesma coisa, ou frutinha, ou animaizinhos, ou docinhos. Só um aqui que parece que vem com um pouco de defeitinho, mas eu acho que dá pra fazer. Esse aqui é o preço dele mesmo, esse aqui é de bolinha. Esse aqui é o preço dele mesmo, esse aqui é de bolinha. Então, esse aqui veio 50 pecinhas, ou 4,94, 50 peças. Esse aqui vem 100, por 5 reais. Isso é super baratinho. Agora eu vou abrir. Então, tem um pedidinho que vem da China, e dois do Rio de Janeiro, que tem faltando. Esse aqui é o que chegou hoje também. Esse aqui eu peguei, estava 1,25 cada um. Aí eu comprei bastante coisinha, porque é até dar 20 anos, né? Eu acho que tem um pouquinho mais, pra ganhar o frete grátis. Eles ainda chamam você comprar, porque senão fica com o frete. Você põe o cupom e tem o frete, que é uma loja. Aí você tem que entrar na lojinha e achar tudo que ela tem lá, toda 20 reais. Então, se não é assim, né? Você podia comprar, nós estamos fazendo 20 reais, pelo menos, no mínimo, pra você poder comprar. Eu até escolhi várias lojas. Essa aqui é a pérola douradinha. Uma coitinha e 25, achei baratinho. Essa aqui tem bastante variedade. Aí eu peguei... Essa aqui são pontinhas. É, tudo isso. Vou pegar vermelhinho. Às vezes você coloca... Né? Essa aqui, ó. Esse docinho vermelhinho. Uma de cada lado, já. Né? Uma puxada inteira, né? Aí peguei laranjinha. E preta. Esse verde que eu achei bonito. Aí ele tá mais clarinho, mas é um pouquinho mais escuro. Aí peguei vinho. Aí, vocês aqui são pérolas, né? Ou prata, ou dourada. Duas cartinhas. É só a listarela. Essa aí. Aí eu peguei... Mais uma preta. Peguei duas cartinhas. Preta usa mais, né? Peguei duas. Peguei uma lilás. Tudo em vinte e cinco. Vinte e vinte e cinco. Eu vou pegar todas as cores. Amarelinha. Duas rosinhas. Mas acho que eu não peguei a clara. Acho que foi a clarinha. Duas rosinhas. Uma pink. Assim tá lá, não sei quantas gramas, mas... Vou contar quantas bolinhas tem aqui. Aí, esse azulzinho, achei tanto que eu tinha. Duas azuis. E duas brancinhas. Então, de duas, eu peguei o azul rosa. E que você olha lá, deixa eu ver, duas pretas. Então, eu só peguei... De pérola que eu tenho aqui, pérola, né? Mas eu peguei cor diferente. Mas, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Já é um e vinte e cinco cada cor. Um e vinte e cinco cada pacotinho. Lá, não vem muito, né? Não dá pra fazer a pulseira com elas. Pegar a notinha. É, tudo um e vinte e cinco. Aí, eu peguei dezessete pacotinhos. Um e vinte e cinco. É, espero uma se eu peguei essas que ele normal tem. Aí, assim. De uma cor só. Uma laranja. Uma vinho. E uma vermelha, porque tem diferença. Ó. Eu prefiro a vinho do que a vermelha. Aí, tem lilás e rosa. Elas são de plástico, mas é um plástico que... Ela parece pérola, mas é bem maior. É de plástico. Então, é outro material. Uma amarelinha. E esse verdinho eu achei bonitinho. Deve que eu pico mais uma dessa, do verde. Aí, eu acho que assim, sabe? Não, pra combinar mais o branco. Então, eu peguei duas do branco. De ver, eu até peguei duas de cada. Duas azulzinhas. Duas rosas. Deve que eu peguei duas rosas, não a verde. Acho mais bonitinho. E duas pretinhas. É preto também. Se eu falar, eu tenho até bolinha, mas acho que não desse tamanho. Não sei. Não sei que vem nesse... Mas acho que deve ser a mesma medida. A mesma quantidade, porque o peso, né? Essa aqui tem o peso. Não. Não lá tinha o peso. Essa aqui. Mandou no conteúdo. Só. Mas achei que... vieram dezessete pacotinhos. Acho legal assim, né? De... Eu vou ler pequenos, assim. Não é uma quantidade grande, né? Ahm... Que eu acho que não sei. Porque tem uns vendedores que até colocam a quantidade. Ah, vem mais ou menos tanto. Ahm... Quantas pecinhas. Daí, de repente, dá pra fazer uma puxelinha. Não sei. Tem uma mistura e tal. Mas essas aqui eu comprei também pra fazer. Uma outra, não é uma puxelinha. Ela é maiorzinha pra dar no fio. E combina com as outras coisinhas. Eu vou separar aqui pra puxel tirar foto. E liberar lá o pagamento na bolista. O único que eu não mando nada, assim, é esse aqui. É Clube das Laceiras, de São Paulo. Clube das Laceiras. Esse aqui eu não mando aquele papelzinho bonitinho, né? Um pouquinho. Eu vou separar aqui pra eu preciso tirar foto. Manda. Aí no outro eu comprei esses aqui, cinco. Porque esses aqui, cinco, eu já estava ganhando. Esse aqui deu mais do que... Esse aqui que veio, né? Porque os pacotinhos são mais carinhos. Esse aqui deu vinte e cinco e trinta e nove. Esse aqui que veio, tá? Porque lá não vem mais com as foto. Esse aqui deu vinte e vinte e vinte e cinco. E daqui, as passinhas são mais carinhas. Então eu vou separar aqui pra eu preciso tirar foto velhos. Se eu não confundo, porque eu preciso liberar o valor. Até que o outro que já cheguei no sábado... Até que o outro que já cheguei no sábado... São quadradinho, são, sei lá, diferentes. Aquele achatadinho, igual da... Vai ter uma espalhinha, que eu preciso... Então é da China, que tá vindo. Então tem assim quadradinho, ou assim achatadinho com as letrinhas. Mas aí tem vários... Mas aí tem vários... Esse aí tá vindo achando. E tem mais dois pedidinhos do Rio de Janeiro, de Néferói. Eu nem sempre... Nem... Como eu já falo, nem sempre. Nem olho de onde tá vindo, né? Vou lá, achei. Achei um preço bom. Porque às vezes é o mesmo pedidinho. O preço muito mais caro. Então eu vou atrás... Esse aqui eu comprei também. E São Paulo. Os três são de São Paulo. Ai, tá... Ah, não. Não, não. Na verdade é um do Rio. Vai vir uma... Uma caixa pra eu tirar foto das coisinhas, né? Porque assim... Tava tirando foto de alguns itens. Mas não fica legal, né? Se você não tem uma base, não tem um fundo. Então é uma caixa, vem a luz e tal. Tá chegando essa, vem do Rio também. Então... Tô esperando. Tô esperando porque tem bastante coisinhas já de... De amigurumi que eu quero colocar lá pra tirar. Vai ficar tudo igual, né? Só não fica igual. Eu tirei com base ali, ficou estranho. Aí depois você coloca... Não tá legal. Então eu comprei essa... Um mini estúdio. Mas acho que as pecinhas que eu tenho cabem lá. Então é isso. Tô esperando. Vendo o Rio, deve chegar amanhã. Essas de São Paulo já chegaram? Eu já tinha postado. Então deve estar chegando amanhã. Máximo quarta-feira. É isso, meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das comprinhas. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto